Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Hoje, nós vamos ter aula com modelagem. Pra quem gosta de modelagem, essa aula é pra você também. Essa é uma peça que eu resolvi fazer, pois tinha um pedido lá no nosso grupo de bate-papo que uma rosete estava precisando de uma peça pra dar de lembrancinha, onde ela gastasse pouco. Ela pensou em um porta-celular, mas que fosse feito de uma forma mais econômica. Então, hoje eu vou te mostrar aqui como fazer um gastando pouco. O que eu vou utilizar é o tecido principal, e pra forro, eu vou utilizar o que eu vou estruturar. Como assim, Rosa? Para o forro, eu vou colocar o nylon acoplado. Eu vou te mostrar como utilizar ele pra forro e pra estruturar ao mesmo tempo. Então, de um jeito bem fácil, mas se você não tiver ele, você pode utilizar o feltro aí na sua casa também. Se não tiver o feltro, você pode utilizar a manta resinada, só que aí você vai precisar utilizar tecido de forro. Aqui eu peguei uma folha de papel A4, normal, vou utilizar ela pra fazer o nosso molde. Então, você vai pegar um celular, né? Qualquer celular que você tiver aí na sua casa como medida, só pra você ter uma noção. Você pode fazer maiores, menores, vai fazer conforme o gosto aí do seu cliente. Eu vou te mostrar aqui com esse celular pra você saber como que você vai tirar as medidas, né? Se você for fazer em outro tamanho. Você sempre vai deixar dois centímetros a mais nele pra cada lado. Então, aqui, olha, eu vou deixar dois centímetros a mais aqui e dois centímetros a mais aqui, ó. Vou até colocar ele aqui na beiradinha, pra não precisar sobrar mais. Porque é dois aqui e dois aqui. Dois embaixo e dois aqui em cima. Então, eu já vou passar a medida desse daqui pra você, tá? Só riscar ele aqui bem certinho. Mas esse daqui é mais ou menos a medida padrão, que vai dar pra maioria dos celulares. Minha medida aqui está com 12,5 por 19. Vou dobrar. Aqui a costura criativa é fácil, viu, gente? A aula de hoje é aula fácil. Pra quem está iniciando, conseguir fazer também. Isso aqui é o jeito de fazer modelagem mais fácil que tem. Tá? A gente pega o papel, dobra, vamos cortar. E você já está inscrito aqui no canal? Se ainda não está inscrito, clica no botãozinho de se inscrever. Pra você não perder nenhum passo a passo novo. Lembrando que todo dia tem aula nova aqui no canal. E você não pode ficar de fora de nenhuma novidade, não é mesmo? Aqui, ó. Ficou dessa forma, nosso molde. Então, ele no total tem aqui 25 por 19 de altura. Vou dobrar e de um lado eu vou fazer um leve arredondado. Vou utilizar aqui a régua de cantos arredondados e de caixinha de leite. Estou utilizando aqui no raio de 4 cm. Você pode utilizar qualquer um desses raios aqui também, tá? Mas vou utilizar aqui no de 4 cm. Virar ela pra mim pra ficar mais fácil pra eu ver. Pra enxergar aqui, né? Aqui, eu vou cortar uma vez no meu tecido principal e uma vez no meu nylon acoplado. Aqui está o nosso molde. Que eu cortei exatamente no mesmo tamanho no meu tecido principal. E também exatamente o mesmo tamanho no meu nylon acoplado. Que é o que eu vou utilizar pra forro e pra estruturar. Aqui estão os meus materiais. Vou utilizar um zíper em metro. Lembrando que eu tenho a venda aqui na lojinha do canal Nylon Acoplado. E ele está na promoção até o final deste mês por apenas R$14,99, um metro. O zíper fino, R$0,80 o metro. Então, corre pra aproveitar esses preços especiais. Cursou pra ele apenas R$0,20 a unidade. Então, não deixe de conferir. Aqui você vai medir na sua peça aproximadamente 65 cm. Que você deixa sobrando um pouquinho pra você montar. Mas aqui, ó, você vai olhar, nossa, eu vou gastar muito zíper. Não, que é o 62. Deixa mais um pouquinho pra montar, pode cortar 65. Mas um corte de 65 vai dar pra você fazer duas peças dessa. Porque nós só vamos utilizar a metade deste zíper, tá? Então, você guarda porque com uma metade você faz um e na outra metade você faz outra peça. Então, como que nós vamos fazer? Você coloca aqui frente pra baixo. Abaixo desse sobrando um pouquinho. E começa a costurar. Dessa forma. Nessa parte arredondada, se você só virar ele assim, ele vai enrolar, tá vendo? Então, eu te aconselho a dar uns pequenos piques no seu zíper. Mas pequeno mesmo, tá? Senão, estraga. Tem que ser uns piques bem pequenininhos. Aí, chegando aqui na parte curva, mais uns piques. Rosa, não tem nylon acoplado e nem feito na minha casa. O que que eu posso utilizar? Se você não tem nenhum desses dois, aí aqui você coloca a manta resinada e aqui no lugar do nylon acoplado você vai utilizar o tecido de forno, tá? Aqui nós vamos alfinetar os dois juntinhos, frente com frente. Aí, você vai utilizar esse lado do tafetá frente com tecido, não o lado da espuma, tá? Que o lado da espuma vai ficar pra dentro. Vai ser dessa forma que você vai fazer. Quer mais peças fáceis aí? Quer que tal uma sequência de aulas com peças fáceis gastando pouco? Conta aí pra mim o que que você acha dessa ideia de aulas. Aqui eu costuro em cima de onde eu costurei a primeira costura. Eu vou passar a costura aqui bem em cima. Aqui eu vou dar pequenos piques. Nessa parte arredondada. E vamos desvirar dessa forma aqui. Vou rebater essa costura passando o pés ponto dando a volta nessa parte. Costurada, agora vamos montar o nosso zíper. E agora eu vou encontrar os dois nivelados, né? 65 centímetros é até muito, né? Pode ser menos que 65 centímetros de zíper. Pode ser 60 centímetros de zíper que vai dar. Aqui, ó. Nivelo. E de um lado eu corto um pouquinho a cremalheira, uns três dentinhos, pra poder montar o zíper. Cada um tem um jeito de montar, né? Eu monto assim. Eu acho mais fácil. Aí vem com o cursor, entra no lado onde não cortou e depois encaixa aqui onde cortou. Então, montou. Alinhado. Fecho só um pouquinho. E vou desvirar. Aqui você pode passar um piés fechando. Ou fazer ele embutido, assim. Pra não virar tudo aqui. Desse jeito. Nem precisa desvirar tudo. Joga o zíper pro lado do forro. E aqui a gente vai deixar uma abertura no forro pra desviar. Aqui eu deixo uma abertura pra desvirar e termino aqui no cantinho. Eu já corto o excesso de zíper. Vamos desvirar por aqui. Pós, esse meu tecido com nylon acoplado amassar muito, pode passar? Pode. Não pode passar com ferro muito quente, tá? Como ele é um sintético, senão ele vai se machar. Vai dissolver aqui, né? Vai derreter. Mas você pode passar com ferro morno, tá? Dobra a abertura. E passa a costura. Encaixa pra dentro. E este foi o resultado do nosso passo a passo. Uma linda bolsinha, porta celular, feita de uma forma muito fácil. Veja só como que ela fica aqui por dentro. Você pode utilizá-la pra colocar o celular aqui. Cabe um celular maior do que esse um pouquinho e um pouquinho mais larguinho que ele também. Você pode utilizá-la, inclusive, pra colocar documentos, notas. Se você quiser pegar, antes de fechar, né? A sua peça. Aqui, ó. Fazer uma variação. Pode pegar no seu molde, aqui no lado do tecido de forro. Colocar um tecido dobrado aqui, né? Ele dobrado ao meio. Ou, então, um tecido, colocar um viés. E passar uma costura no meio. Fica um porta documentos pra você colocar aqui uma nota de um lado. A carteira de identidade do outro. Tudo pra você já guardar dentro dessa mesma peça. Feita de uma forma muito fácil. Que assim você agrega mais valor ainda pra sua peça ao vendê-la pra sua cliente. Veja só que cabe o celular tranquilamente. Uma bolsinha fácil, linda, rápida de fazer, que gasta poucos materiais. O que você achou da nossa peça de hoje? Você gostou? Comenta aqui. Quer mais peças com poucas costuras feito essa? Se você que está gostando dessa série de aulas com modelagens e quer mais, já comenta aqui mais moldes que eu vou trazer mais peças ensinando vocês a fazerem seus moldes pra criar aí o seu arquivo, a sua pasta de moldes na sua casa que você mesmo fez. Eu espero que você esteja gostando dessas aulas. Se você está gostando, deixa um joinha aqui que eu vou ficar muito feliz. Aí, pra te atualizar, nós já passamos de 40% dos bilhetes vendidos do nosso sorteio Máquina e Acessórios. Esse é um sorteio que vai ter máquina de costura, kit com balancinho, matriz e botões, vai ter mini ferro de passar e mini tábua, kit patchwork, vai ter um monte de coisa legal nesse sorteio. Então, se você quer participar, o sorteio é válido pra todo o Brasil, o valor do bilhete é apenas R$4,00. O link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por assistir essa aula até aqui. Um beijo e eu te vejo na próxima aula. Ah, e se você ainda não está inscrito, se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar das aulas aqui do canal. Um beijo e até amanhã às 18 horas e 18 minutos.